Mais um vídeo aí, ó, mais ou menos na metade da ponte já, passando aqui na ponte Rio Niterói, mostrando pra vocês essa paisagem magnífica, olha que imagem linda, gente, mostrando aqui pra vocês, olha, engraçado que essa, esse chão não consegue ser a ponte Rio Niterói. Olha aquele lugar lindo, né, é isso, né, nós combinavamos uma coisa assim, isso aí que você vai ver com ele, é que lindo, Sofia, de novo, é muito alto, é muito alto, é, é, avião, ah, que lindo, eu vim aqui, eu vi esses negócios, né, me ligada, Continuamos aqui na ponte E a questão de força, aí ele me levava, você pode passear até, na hora, na hora, na hora, e a ponte, 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 a ponte.